O que você tá fazendo aí, Log? Nós vamos morrer de calça. Vamos morrer de calça aqui, amigo. Não, não, não. Tá aqui já. Tu vai entregar a C4 aí, Log? Não, tá aqui. Tá marcando. Tu pode deixar a C4 no chão? Se tu morrer, não perder a C4. Não, não. O cara ainda vai pegar hoje, primeiro jogo. Não, não. Relaxa. Mandou relaxar. O que que tu falou pra mim? Mandou relaxar. Eu não vou morrer, relaxa. Relaxa? Mandou relaxar. Isso. Isso, relaxa, mano. Daê, seu sujo imundo. Quer ganhar uma moeda, Piazão? Chegue comigo. O que você passa, Adriano? Deixar você gigante, lindiguinho safado. Obrigado, moço. Ahn... Me fala uma pergunta. Como é que ganha esse caminhonete, hein? A pergunta não é uma resposta. É muito simples, pai. Você vai pegar esse teu sem pila aqui, ó. Vai aqui dando arrozolado. CSGO.net é o site. Com pompear. Vai ganhar 40% de bônus. Vai fazer a mala, certo? Vai deixar de ser sujo e imundo. Vai concorrer a Dragon Lore, um PC Gamer de 30 facas, certo, mano? Agora, seu arranque da minha frente. Que isso? Meu, hein? Acelera. Acelera muito. Não pode acelerar muito. Acelera. Acelera muito. Acelera. Acelera. Não pode entrar água ali. Acelera. Acelera bem. Acelera. Acelera, Jesus. Se ele vai dar... Aaaaah! Nossa Senhora! Acelera. 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 relaxar, mandou relaxar, mandou relaxar, isso, relaxa, mano, como assim, você quer relaxar, em que sentido, peraí, peraí, tinha entendido, tu falou relaxa pra mim, é isso mesmo, isso, virou crime, relaxa, não, ele tá bravo, relaxa a expressão paulista, tu sabe que tu tá num teste, né, tu sabe que tu falou relaxa pra mim, né, dois meios, eu acho, o Lógico, próxima vez que eu te fizer uma pergunta pra tu não me responder, já vai de kick, tá, lógico, tu tá me escutando, ai, seu, minha mãe tinha me chamado aqui, reprovado, tá, eu não tenho, eu não tenho nada a ver com o que tá acontecendo na tua casa, bicho, tu entrou pra fazer um teste porque tu quis, ninguém te obrigou a tá aqui, concorda? Minha mãe tava doente, meu irmão, não tinha o que fazer, meu brother, se a tua mãe tá doente, tu tinha a opção de não ter entrado pra fazer o teste, tu vai precisar cuidar da tua mãe, lógico, se eu tô escutando, dá pra tirar o dedo do microfone? O teu microfone é tão horroroso que quando tu, quando eu falo, se tu apertar o microfone, eu escuto a minha própria voz no teu microfone. UEPA! Se a tua mãe está doente, lógico, e tu vai precisar cuidar dela, tu não precisava ter entrado aqui, tu entrou porque tu quis, certo? É verdade. Irmão, eu morri e ela só me chamou aqui em seu lado. Responde a pergunta diretamente, lógico. Lógico, tu tá a um milímetro de ser quicado deletado. Quicado deletado. O que é isso? O que você exposta que você quer? Eu respondi. Não, tu não respondeu. A tua mãe estava doente antes de tu... Você não sabe o que se passa na minha casa. Eu mandei ficar parado na base, amigão, tu não entende mesmo? Vou me acalar da base aqui. Eu não tô preocupado onde tu tá marcando, eu quero que tu preste atenção no que eu tô falando. Pode ser, querido. Lógico, eu tô falando contigo, cara. A tua resposta, amigão. Fala o que, mano? Sim, mano. Pausa aí, pausa. Pausa aí que com um cara desse eu não vou querer, não. Ai, meu Deus. Lógico, só responde a pergunta, tá? A tua mãe estava doente antes de tu pedir pra fazer esse... Não, meu irmão. Mano, a sua mãe nunca te ligou pra pedir alguma coisa, irmão? Dede, ele respondeu a minha pergunta ou ele tá tentando manipular a conversa? Tá tentando manipular a conversa. Ah, chamou a criancinha pra pegar a de cima. Eu vou tentar pela última vez, lógico. A tua mãe estava doente antes de tu entrar nesse teste? Ou ela ficou doente assim que começou o teste? Poxa, cara. Mas eu morri, eu... Só responde a pergunta, bicho. Se tu não apenas responder a pergunta, eu vou te deletar. É, eu vou tentar o máximo não te deletar. Tu compreende isso, que eu tô tentando envelar a massa pra... Você quer que eu responda o que se eu já respondi o que você tá perguntando? Eu quero que tu apenas responda a pergunta. Meu Deus, você quer que eu fale um sim ou não, é isso? Exato, porque a resposta só precisa de um sim ou não. Se você tem esse nível de capacidade mental, então é sim. Nossa senhora, você não tem capacidade mental aí, velho. Adeus. O que que eu não digo, rapaziada? Eu vou ter que quicar o cara, mano. Eu vou ter que quicar, porque ele vai saber que sou eu que não tô quicando, mano. Travar esse roxo aqui, ó. Não é pra você estar recuado nele não, cara? Ele é mau e cruel. Maldade que eu fiz com ele, cara. Comunica. Peguei o meia. Ele recuou agora, que fofinho aqui, ó. Água lá ou não? E aí, o ele rushou. Posso fazer uma pergunta, velho? Por que que você rushou o baixo ali? Porque a gente tava com pouco armamento, né? Entendeu? E eu tinha pixel bom ali. Se eu ganhasse aquela briga, que é uma arma. Tinha cara fundo, entendeu? Daí, se eu mato aquele cara, mesmo eu só tradeado, vocês rusham um ponte e o cara rushava, vocês vão pegar duas armas lá no avançado. Coerente. Colocou o professor na parede agora. Posso fazer de alp e meio ou jogar avançado ali mirando? Tu realmente tá me fazendo essa pergunta? O que que eu já te falei que tu deve fazer no meio? Jogar recuado. Não posso jogar de alp ali mirando a porta? Eu vou fingir que tu não tá fazendo essa pergunta pra não ter que te derretar, tá? Tá, foi uma... Não aprende, rushão. Porra, rushão. Vamos querer, rusho, caralho. Não, hoje ele tá com... Água. Olha lá, ó. Olha lá, ele lá, ó. Olha que ele morreu avançado, bem lá. Tira a cara, tira a cara, né? Mais um, mais um. Menos 19. Voltou. Passado água. Comuniquei errado, é água. O 2AO aqui. Óbvio pilar e outro AR4. Puta que pariu, cara. Só me foda, mano. Fica, é importante tu ter sempre duas flashs. Esses caras entram na A, tu tem que bangar na frente do cara. Do bombe pra ele poder replicar, entendeu? Como é que tu tá jogando liga ali, né? De malandragem. Ó, sério. Não, mano. Joga do bombe, cara. Acabei de falar que ele vai ter que bangar pra ti. Daí tu quer fazer... Oh! Tomei de mão, que eu vou girar, tá? Boa. Dropa uma aí, rusho. Dropa uma aí, dropa aí. Meu Deus do céu. O cara tá lá do outro lado. Ele dropa pra cá, o cara me tranca. Bombe lá atrás. Bombe. Lá atrás agora. Usa bomba. Pilar, pilar, pilar. Mano, tu tinha quatro bombas. Tu veio correndo e tu não usou nenhuma bomba pro cara que tá batendo, velho. Menos 53, cara. Primeiro pro teu amigo que já tá trocando tiro, cara. É, mano. Você não me ajuda? Você não me ajuda, cara do diabo. Tem mais. Mais meia. Mais um meia. Ah, claro. Dois meias. Mais um meia. Aqui o que eu tô fazendo, Verdi. Ou tu não nota que eu tô no teu bomb jogando contigo. Aqui o joguei, tá? Vem cá, vamos lá, vai, velho. Aqui, aqui tá presente, hein? Tô só faz de novo, tenho certeza que o cara tá aqui, cara. Vou bangar aí, vou bangar aí. Que certo? Banguei, banguei. Porra, velho. Vale de bagar. Tem que bagar do jeito que ajuda o cara, né, galera? Vou bagar a cara dele. Falando que você tá bangando direito, pô. Tá, costas. Bora arranha, bora arranha. Os caras mataram lá, C4. Tá aí, fundo também. Puta merda, peguei a Alpinaru errada. O Dede, puto, fiquei cego três vezes, rapaziada. Da onde você tava jogando? Eu tô chegando no bombe e desceu a passarela lá. Sempre tá no bombe, irmão. Sempre. É, ou no bombe ou no pilaço. Tu tem que ser. Ó, vai xingar hoje. Toma uma coisa que eu tô falando, Jota. Hoje também vai ser xingado, ó. Não, não sou eu não, não sou eu não. É, você tá atravessando a cauda o cara aí, na verdade, né? Ele não entendeu nem a conversa, mano. Isso que é o mais triste, tá ligado? Ah, eu puxo o saco do professor. Aí tu começa a falar. Aí o cara não vai escutar o que eu tô falando com ele. Você consegue compreender isso? Concei, concei. Eu sou a academia do Winnie, mano. Obrigado, cara. Então quando eu te for falando, tu pode calar a boca? Posso. É isso aí, calar a boca, filho da puta. Como que o Roxo, que é o cara da direita do meio, tá morrendo? Esse vai ficar esse que é o LigaS. Ó, ó, foi meu barriga de bosta. Tem fundo. Vou bangar na frente do piló, vira. Liga. Ai, tentei pra abraçar e rei, irmão. Agora entra todo mundo, vai, vai. Bora, Bernal. Direita foi, direita foi. Volta pro fundo, volta pro fundo, volta pro fundo. Sai daí, sai daí. Vou botar pro fundo a cara do caralho, matar o cara aqui, rapaz. Matar o preto King, ou blackout o nome dele. Fica aí, fica aí. Eu jogo primeiro, eu jogo primeiro, eu jogo primeiro. Eu jogo primeiro, eu jogo primeiro. Sai de mim, já. Abre junto agora, abre junto. Janto, junto. 4K do pai. Joguei certo, Waves? Me lembra, não se preocupa muito. Eu sou o representante de classe nessa porra aqui, rapaz. Boa, lindo, ótimo. Peguei o meio na smoke. Ai, trocar tiro comigo. O blackout, tá tirando, rapaz? Tá achando que você tá brincando com o que, rapaz? Que é o representante de turma do WaveGL, irmão. Não é qualquer que é bosta. Posso progredir meio? Vou bangar na esquerda pra ti, pode correr. Nada de esquerda. Alpi, gravado, costa meio aí, pra ver. Aí mesmo, Waves, o verde. Caralho, você joga esse mapa. Hoje eu tenho no N1, Deus. É na Anubis, mano. Olha lá, ó. Ó, o Waves, você xingado, hein, Waves. Mas você é burro, hein, Waves. Você não sabe a diferença. Quer ver o que que não é, Waves? Parece que é tom. Que cena de pata isso daí, velho. Você não viu onde o teu amigo plantou? É, seu boca aberto. Como? Você não viu onde o teu amigo plantou? Ele plantou na tua frente, cara. Como assim? É, boca de tuxa. Você tá vendo o quê, então? Eu sou a cadena do vídeo, moleque. Esse é o seu doce. É pra eu jogar no seu ritmo, né? Na água. Claro, cara. Eu sou teu IGL, mano. O quê? Tá com a erro, tá com a erro. Perguntar, pra ajudar do DJ Hope, pra ajudar do DJ Hope, mano. Ô, Waves, posso fazer uma pergunta off-game bem rapidinho? Pode. Tem quanto tempo que você tá inativo nas picapes aí, tocar de DJ? Nunca mais tocou, nem brincando? A última vez que eu toquei foi em 2018. Tá uma caia, Roxo. Na balada de um amigo meu. Mas foi pra de graça ou tava sendo pago? Tava sendo pago, mas, tipo, não era mais um DJ de carreira, tipo... Agora eu sou um DJ, de verdade. Se ligou na vaidade? Eu sei ser DJ também, Waves. Tá com os mega... Eu tô ponte, mano. Pode, liga o round. Uma W minha, uma DFKS. Dá a W porcaria e JBR. Ele não presta atenção em nada que eu falo. Esse cara é um away do caralho, velho. Você não me escuta, não, maluco? Eu escutei. Eu ia dropar. E por que não me deu a W? Ficou dormindo ali, mano? Eu ia dropar, tava fumando. Nossa, tu não deu essa resposta, velho. Tu tá fazendo um teste comigo? Tu tá fumando no meio do teste? É vape. É pode. Não é nada demais, não. Eu tava fumando no foda. Peguei meia. Peguei o A. O último é o A, o último é o A. Peguei o A, peguei o A. É o último é o A mesmo. Meio. Menos 27. Passou um meio aqui, costa. Peguei dois B, peguei dois B. Os dois deu retake aqui já, pode ir. Eu acho que vai ser costa o último. Eu acho que vai ler o show meio. Boa. Boa, galera. Salvei quem apostou, hein? Salvei quem apostou, hein, pai? Tô melhorando, tô melhorando. Tá longe ainda de ficar bom isso aqui, né? É, perdi, montrei, ganhamos uma. Tá lindo? Melhor que isso. Já mais visto, mano. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti